E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje tá sendo o episódio 7 da série Guia dos Dragões. E o dragão de hoje foi o mais escolhido por vocês na enquete que eu fiz lá na aba Comunidades aqui mesmo no meu canal. E esse dragão é nada mais nada menos que o Ataque Triplo. Um dragão bem diferenciado e muito interessante. Um dragão que se parece com um pokémon, pra falar a verdade. E antes de tudo, eu queria pedir pra você que não assistiu os outros episódios, depois desse vídeo ir lá assistir. Pra deixar tudo mais fácil, todos os outros episódios estarão nessa bolinha branca bem aqui em cima. É só clicar e assistir. Agora sim, sem mais enrolação, vamos pro que interessa. O Ataque Triplo foi um dragão que eu gostei muito de ter pesquisado. Porque ele é bem diferente dos outros e pra dar início, eu vou começar falando da aparência dele. Que por sinal é bem interessante e que se parece com um escorpião. E isso é fácil de identificar quando olhamos pra cauda dele, já que ele tem três caudas. E o mais legal disso tudo é que cada cauda possui um tipo de veneno. Muito interessante, né? A primeira cauda possui entorpecentes, a segunda possui alucinógenos e a terceira possui um veneno que faz o sangue da sua vítima ferver. Deixando bem claro pra nós que ele é um dragão muito poderoso. Ele faz parte da classe relâmpago e da classe afiada, já que possui alguns espinhos. Esse dragão tem seu destino traçado a partir do momento em que ele nasce do ovo. Já que quando ele acaba de nascer, seu intuito é apenas um, lutar. Fazendo dele um tipo de dragão de briga. E por esse motivo ele possui muitas vantagens para se sobressair em qualquer luta contra qualquer inimigo. Tirando o fato das suas três caudas, ele também tem uma velocidade muito alta, uma armadura muito forte e o principal. Ele solta um tipo de explosão de fogo que cega seus oponentes. Ele é o pacote completo para ganhar de vários outros dragões. E por esse motivo ele é classificado como extremamente perigoso e com um comportamento muito hostil. Ele também é bem diferenciado porque possui várias cartas na manga. Ou seja, ele tem vários ataques secretos. Como por exemplo o rolo defensivo. Que é quando um ataque triplo precisa se proteger. Ele se enrola em suas caudas e deixa sua armadura das costas exposta. Dessa forma nem mesmo os arranhões e os ataques mais fortes do seu oponente pode causar algum dano a ele. Os ataques triplos são procurados por vikings que competem em lutas clandestinas. Onde eles aprisionam o ataque triplo e colocam ele para lutar com outros dragões em uma espécie de arena. E vimos isso claramente na série dragões corrida até o limite. E uma coisa que poucas pessoas perceberam é que ele se parece bastante com o Fúria da Noite. Em questão dos seus hábitos. E faz sentido até porque eles fazem parte da mesma classe. Esse dragão é dificilmente treinado. Porém para conseguir a confiança de um é simplesmente fazer com que ele se sinta seguro ao seu lado. Ele é um dragão de porte pequeno e sua principal fraqueza é seu próprio ego. Isso mesmo, parecido com o Grito da Morte. Sua principal fraqueza é ele mesmo. Já que ele entra em uma luta sabendo que vai ganhar, se sente muito confiante. Então ele usa apenas um pouco do seu veneno. Fazendo com que seu adversário o ataque com mais força ainda. Então ele pode até mesmo perder a luta. Seu visual é bem parecido com um pokémon misturado com um escorpião. Como eu disse no começo do vídeo. E ficou bem interessante, já que nunca tínhamos visto um dragão com esse estilo. E lembram quando eu disse que ele tinha quase os mesmos hábitos de um Fúria da Noite? Então, ele até mesmo pode ter uma forma Titã, assim como o Banguela. E segundo algumas teorias, ele consegue até mesmo se tornar um tipo de alfa. Porém por ser um dragão que costuma ser meio solitário. Ele não passa por situações desafiadoras. Ao ponto dele se auto evoluir e adquirir a forma Titã. Diferente do Fúria da Noite, que vimos que atingiu essa forma no como treinar seu dragão 2. Mas mesmo assim, não muda o fato do ataque triplo ser um dragão muito legal. E bom gente, esse foi o episódio 7 do Guia dos Dragões. Sobre o ataque triplo, que vocês pediram muito. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou e quer mais vídeos como esse, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e de ativar o sininho das notificações. Porque assim você não perde nenhuma novidade aqui no meu canal. Não esquece também de assistir os outros vídeos. E de deixar aqui nos comentários qual o próximo dragão que você quer ver aqui no próximo episódio do Guia dos Dragões. Lembrando que apenas o dragão mais pedido será o escolhido para o próximo vídeo. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!